Gente fina, já deixa seu like antes do vídeo começar, assine o YouTube e compartilhe esse vídeo Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal A primeira coisa que eu tenho pra falar é que todas as imagens que eu mostrar vou falar se são fotos ou são artes, tá? Pra deixar bem claro Segundo, eu convido vocês a tirar sua própria conclusão nos meus vídeos Eu não sou dono da verdade, essa é só minha teoria E eu represento só o Rede Plana Então eu não represento a Terra Plana Mas a Galáxia Plana, os clusters, planos e as coisas mais pequenininhas Tanto os átomos como o que eles compõem Também são planos pra mim Então eu pedi pra descer desse ônibus aí da Terra Plana E entrei direto na espaçonave pra Galáxia Plana Então eu convido vocês a tirar sua própria conclusão Lembrando que eu não represento qualquer outro pensamento senão esse meu Então no vídeo sobre o prepúsculo da Lua O canal Gideão Cerqueira, ele falou assim pra mim Olha, o que você fala no seu vídeo Parece que é um evento que ocorre com bastante frequência, né? E é verdade, eu deixo claro disso no vídeo Porque eu pesquisei a ocorrência desse fenômeno As últimas cinco vezes foram nos últimos três anos Então com intervalo aí de próximo de seis meses em cada um deles, né? Então eu pensei no momento que fosse um evento muito comum Até de acontecer Mas acontece que não Ele ocorre uma vez A próxima vez que vai ocorrer vai ser daqui a 18 anos E essa informação vai ser importante também Pra gente tirar algumas conclusões Então eu queria retificar o que eu fiz naquele vídeo lá Apesar de que a Lua fica assim vermelha quando a atmosfera é densa Então quando ela tá no horizonte E o que que ocorre isso? Pra quem não entendeu muito bem essa explicação A atmosfera, quanto mais próximo da Terra, mais densa é O que que isso significa? Que mais moléculas de oxigênio, nitrogênio e hidrogênio vocês veem, tá? E o que que essas moléculas fazem? Elas funcionam como um prisma A luz do Sol bate nessas moléculas E chega até os nossos olhos uma refração dessa luz Então essas moléculas acabam absorvendo as luzes Com uma onda mais curta Como violeta, azul e verde E quanto mais próximo do horizonte O Sol estiver indo Ou a Lua Mais perto do amarelo, laranja e por fim vermelho vai aparecer, tá? Então todos vocês já devem ter visto isso Até que a luz não se torne mais visível E ela esteja longe demais Para nós observarmos ela Por causa da atmosfera Então novamente Vocês já devem ter visto alguma vez na vida de vocês O Sol vermelho É a mesma coisa que acontece E é por isso que vai ser importante Nosso balão noturno Pra... Porque a gente quer escapar de toda a atmosfera Subir acima das nuvens, tá? Então os aviões voam aí Em média de 8 a 10 km de altura Esses balões já atingem mais de 30 km de altura Não é muita coisa Mas é o suficiente pra gente escapar da atmosfera Então não vai ter nada que impeça A câmera do balão de enxergar um Sol, por exemplo Então se a gente ver o Sol A meia-noite com esse experimento Lá vai estar E a gente ver o Sol Porque ele deveria estar atrás da Terra, né? Então é porque a Terra é plana Não teria o que argumentar pra sempre Então é um experimento que um dia a gente faz, né? Com sorte Mas O que que isso tem a ver Então com a lua sangrenta, né? Então É um fenômeno Que acontece de Períodos em períodos É extremamente raro, né? Até Então a próxima vez que a gente vai ter chance de ver Ele vai sair daqui 18 anos Pensando nisso Agora Tem dois É... Lembrando que essa foto aqui é uma arte Essas fotos aqui também são artes São fotos que a própria NASA fornece Então Eu vou mostrar a minha opinião sobre essas Como seriam elas de verdade Mas reparem como o Mercúrio parece muito com a lua, tá? Até Os mesmos tipos de De posses, como eu chamo, né? Eu não vou chamar de Bolhas de ar, eu chamo, tá? Não vou chamar de cratera Porque eu nunca vi nenhum meteoro Formar um Então Essa é uma imagem mais Aproximada de Mercúrio Astrofotografia, né? Amadora E essa é de Vênus Então o que que tem essas dois astros aí? Pense que Essa é a explicação que eles dão Pra essa umbra da lua, né? Mas a gente sabe aqui E eu expliquei pra vocês Que é possível que Tanto o Mercúrio quanto o Vênus Eles estejam antes do Sol Então Ambos conseguem eclipsar o Sol Aparecer na frente do Sol, tá? E se por um acaso Na Terra plana, né? Esse Mercúrio e Vênus Estiverem entre o Sol E a Lua Ele faria esse mesmo É... Penônimo Criaria essa umbra, tá? Teria penônimo e criaria a umbra Então pensem bem comigo Na Terra plana A gente não tem certeza Da distância dos astros A gente não sabe se é a Lua O objeto mais próximo Se é o Sol Se é Vênus Se é Mercúrio Ou se eles trocam de altura, né? Segundo o debate nos vídeos Sobre essas... Essas fases Desses objetos Pra mim eles trocam de altura É claramente isso, tá? Porém O interessante aqui A gente observar que Se esse caso acontecer A gente vai ter esse Fenômeno na Lua, né? Lua vermelha até Então Se Mercúrio e Vênus Conseguem ser fotografados Na frente do Sol, né? O que que impediria Do mesmo acontecer com a Lua? Como é que nós observaríamos isso Se isso estivesse acontecendo? Nada mais, nada menos Com a umbra, certo? E por que esse evento Ele às vezes acontece Tantas vezes rápido Em períodos curtos E às vezes demoram Décadas pra acontecer, né? Então A gente tem o percurso Do Sol e da Lua Vai normalmente Daqui até aqui O Sol, né? E a Lua também São resultados que eu tenho Tenho certeza absoluta Mas é o que eu penso Então Pense que Mercúrio Ele também faria Esse espiral Em forma de Yang, né? Pelos céus A gente observou, então Nos últimos três anos O período em que Mercúrio Estava mais perto No círculo mais próximo Do centro Então ele passou Mais vezes Perto do Sol, tá? Agora Pode ocorrer que Nos próximos anos O Mercúrio já esteja Nos círculos mais longos E esse evento Vai se tornar cada vez Mais raro de acontecer Até voltar A sua frequência Normal Tá certo? Então Essa é uma explicação Para a Lua Sangrenta Mais uma aqui do canal, tá? Então Como sempre Os meus vídeos Eles são para debate São para pessoas Tirarem suas próprias conclusões E com essas conclusões A gente avança no assunto Tria teorias novas E tenta entender Esse universo No qual nós nos metemos Certo? Então obrigado a quem acompanhou Espero que tenha feito Um pouquinho de sentido Para você Lembrando Basta que Mercúrio Ou Vênus Esteja entre o Sol E a Lua E a gente teria Essa umbra Se formando na Lua, tá? Então Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau